E aí, mais uma super produção, hein? Uma super seleção dedicada ao Ganso aí. Toda a galera que curte o som do DJ Wagner. Segura do Ganso. O homem do P93, migão. Você não falou que é o 103 de um giga. É o Ganso, hein? O homem que nunca prontou o livro ano, migão. Só não pode abuzinar, hein? Na mata fica escura pro lado do nosso amigo Ganso. E aí o nosso amigo Lico, tá por aí, hein? Falou, Lico. E aí o Lico, hein? Vamos a um casamento na Paraíba, agora só roda na Rio Bahia. É nada, que a linha do Lico é outra. Nunca mais vai andar na original. E aí o Chucky, hein? O Chucky quando fica bravo faz um beijinho, hein? Agora entrou pra galera da Elite, migão. Negócio de costeliche, amarelo. Segura do Chucky. Chegou o nosso amigo Bud, hein? O homem que é sócio da galera da Fibra, migão. Toda semana é um bigodinho. Já dá pra comprar outro 12 volt, hein? Abraço do Tristezinha aí. É, o Tristezinha também vai entrar pra galera da Elite também, migão. Escaninha zero por ali. Vai vendo, Tristezinha. Abraço do Serginho aí. É o Serginho, o homem que mais pega a mulher no sul da Bahia. Vai vendo. É o Serginho. EJ Wagner. O próprio original. Abraço do cunhado também, hein? Homem GPS. Conhece o Brasil todinho. Vai vendo. Segura, cunhado. É mais um Cedezão dedicado ao povo, hein? DJ Wagner e Gansa por aqui. Até o Mineirinho apareceu aqui hoje. Pronto, falei. É no vinil. Três horas da manhã. É mais com mais um projetinho. Mais uma superprodução de Previsão. E o pé de pano, hein? Tinha pegado escaninha. É, a galera roubou. Voltou para o F4.000 frontal de novo. Vinge. Se não for com o pé de pano, está no cabine de pedágio. Esconde o pé de pano. Passa o povo. Joga a moeda dentro, pensando que é o pedágio, hein? E o Andrezinha andava no costelete no truque, hein? Agora foi para a carreta. Você não falou que ele virou marmiteiro. Super Cedezão dedicado aí. O Ganso. Trim Frisão. Enquanto isso, vem mais uma, galera. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.